Olá meus amiguinhos do Momento da Criança, tudo bem com vocês meus amores? Que legal, olha só que coisa mais linda que tem hoje, que surpresa, mas que brinquedo lindo! É uma caixa do correio, olha um caracol, uma borboletinha, um gira-gira, ai aqui levanta e abaixa, e tem um passarinho lindo também, que gracinha, ué, mas o que será que essa caixa está fazendo aqui? Ah, eu já sei pessoal, escrevam nos comentários, quantos anos você tem e de qual cidade você é? Sim, escreve para a Tia Cris, eu quero muito saber quantos anos você tem e de qual cidade você é? E a gente vai brincar aqui na caixa do correio, ué, nossa, essa caixa do correio, eu acho que vai trazer muitas surpresas para nós! E aí, o que será que estará aqui, dentro da caixa do correio? De quais personagens estamos falando pessoal? Escrevam lá também nos comentários, o que vocês acham que vai aparecer aqui, dentro da caixa do correio? E vamos lá, vamos continuar, podemos começar a produção? E aí, já escreveram o que vocês acham que tem aqui pessoal? Ai, vamos ver se eu estou curiosa! Olha só que lindo! É o Mickey pessoal, é o Mickey! Que gracinha! Ele está com roupa de maquinista do trem! É mesmo gente! Que lindo esse Mickey! Vou colocar esse Mickey em cima desse tronco! Fica aí meu amiguinho! E agora, será que tem mais alguma coisa? Eu escutei o passarinho cantando! Vamos lá! Ai, que linda! Minnie pessoal! Que gracinha! Olha aqui! A Minnie está com a cestinha de fazer piquenique! Que amor! Que gracinha! Linda demais! Vestida de bolinha! E ela senta, ó! Nossa! Toda articulada! Vou colocar a Minnie aqui, pertinho do Mickey! Gente, de novo o passarinho cantou? Vamos abrir! Tcharam! Clarabela! Olha gente! A Clarabela! Que bonita! Está com maletinha de maquiagem! Está com maquiagem na mão! Mas é muito vaidosa essa Clarabela! Linda a Clarabela! Não acredito! Olha que coisa enorme! É o Mickey e o seu carro! Uau! É um carro de coleção! Gente, é demais esse carro! Ele abre as portinhas! Olha, isso aqui é lata, pessoal! Não é plástico! E aqui é de borracha! Olha só que lindo! Amei o carro do Mickey! Que diferente, hein? Nossa! Olha ali dentro o volante! Muito lindo, Mickey! E agora? O Mickey tocar a guitarra! Que charme, gente! Olha só! De óculos! Que lindo! Que lindo! Nossa, gente! Como ele está charmoso! Muito bem, Mickey! Vou colocar o Mickey perto da Clarabela! E agora? O que será que tem? Ai, Margarida! Que linda, gente! Olha! Está de roupinha de coração! Uma sainha pliçada! Está de rabinho! Que linda! E de pulseirinha! Vou colocar a Margarida perto do Mickey! E agora? O que será que tem? O Pluto! Ai, que lindo! O Pluto, gente! Eu amo o Pluto, gente! Ele é muito engraçado, não é? Olha que fofo! Vou colocar o Pluto lá em cima do tronco! Eu gosto dele demais! Aí! E agora, hein? Tcharam! Quem vocês acham que está aqui dentro agora? Escreva nos comentários, pessoal! Tcharam! Destravando! Que lindo! Que lindo! É uma limusine, pessoal! É a limusine do Tio Patinhas! Olha o Tio Patinhas lá dentro! Gente, as duas portas abrem! Que carro é esse? Com motorista Tio Patinhas! Gente, vocês sabiam que o Tio Patinhas era muito pobrezinho? Aí ele encontrou uma moedinha da sorte de um centavo! Ou de dez centavos! Eu só sei que ele guardou aquela moedinha e começou a guardar dinheiro! E ele é bem pão duro, sabe, gente? Mas ele tem tanto dinheiro que ele chega a nadar no dinheiro! É muito interessante a história do Tio Patinhas! E todo mundo fica em volta do Tio Patinhas! E tem... O pior é que tem uns que são ladrões, que querem roubar o caixa forte! É uma história já bem antiga! O seu papai, sua vovó, seu vovô devem conhecer! Pergunta lá pra eles! Mas eu sei que ele veio numa limusine maravilhosa! Está escrito aqui, ó! Dólar! Dinheiro! Lindo demais a limusine do Tio Patinhas! Amei! Vamos colocar aqui na frente! Que surpresa legal, gente! E agora? O que será que vem? Vamos abrir! Destravando e abrindo! Tchanam! Pateta! Eee! Hehehe! Eu gosto muito do Pateta! Ele é muito engraçado, pessoal! Vocês também gostam dele? Eu gosto muito dele! Ele é fofo! Vou colocar o Pateta em cima de um tronco também! Ae! Que legal! E agora? Eu escutei passarinho cantando! Vamos lá! Destravando! Oh! Olha o Patu Donald! Que fofo! Nossa! Ele está de médico aqui! Que legal! Muito bem, Patu Donald! Ele senta, gente! Articulado! Muito bem, Patu Donald! E agora? Destravando! Tcharam! Quem vocês acham que está aqui agora? Hã? Escreva nos comentários! Tchan, 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 tchan! Tchan! Oh! A Minnie, gente! A Minnie! Cantora! Ai, que coisa mais linda! Quanto charme, hein, Minnie! Nossa, gente! Sabe de quem que eu lembrei? A Minnie com essa roupinha? É da Sandy! Quando a Sandy era pequena, ela tinha uma roupinha parecida com essa! Ai, que gracinha! Linda, linda! Eu vou colocar a Minnie também num tronco! Porque ela é muito fofa! Olha que fofinha! Linda! E agora? Tchan, tchan, tchan! Gente, qual personagem em Disney que você gosta mais? Qual deles? O Mickey, o Pateta, o Pluto, o Pato Donald? Quem você gosta mais da Clara Bela, do Horácio? Escreve nos comentários lá! Eu quero saber, tá? Vamos abrir! Tchan, tchan! Oh, meu carro! Uau! É o carro do Pato Donald! Que lindo, gente! Que lindo! É o Caliambeque! Olha isso! Que lindo! Todo de lata aqui! E aqui, o pneu é de borrachinha! Que lindo! Que lindo! Olha aqui a buzininha! Portinha abre! Olha que legal, gente! Lindo demais! Uau! Pato Donald! Já amei o seu carro! Agora eu vou colocar aqui! Tcharam! Tcharam! Passar encantou! O que será que tem agora? Baixando a bandeirinha! Uhul! O Mickey! Olha que o Mickey está de guarda de trânsito! Nossa, Mickey! Que legal, hein? Que legal! Gente, olha aqui de cap, luva, uma placa! Muito lindo! Vou colocar perto dos carros! Passarinho! De novo passarinho! Oba! E agora, pessoal? Ai, Minnie! Que fofinha! Toda de amarelinho! Olha, gente! De sombrinha! De malinha! Ai, que charme, Minnie! Você está muito fofa de amarelo! Vou colocar a Minnie aqui na frente dos carros! Vamos lá! O que será que vem agora, gente? Uhul! Pato Donald! Mescando! Olha só! Ele pescou uma bota! Está de salva-vidas! Chapéu! Eu acho que ele passou repelente para se proteger dos mosquitos, né, gente? Isso mesmo! A gente tem que passar repelente para se proteger do mosquito da dengue, né? Isso mesmo! Olha, eu vou colocar o Pato Donald aqui na frente! E agora, pessoal? Quem será que está aqui dentro da nossa caixinha? O passarinho já cantou! O João Bafo de Onça! Quanto tempo que eu não vejo o João Bafo de Onça! Ele apareceu naquele vídeo que o Mickey faz a construção... A gente faz a construção do parque aquático do Mickey! Nossa, que legal! Ó, vai ali nas anotações, ali no lembrete e clica lá para você assistir depois, tá? Vai aparecer bem aqui uma bolinha branquinha! Isso! Depois você vai lá e assiste! Que legal! Que legal, João Bafo de Onça! Você ficou bonzinho agora, né? Isso mesmo! Vou colocar agora aqui desse lado! O que será que tem na nossa caixinha? Olha só a pateteira Do pateta Que lindo, que lindo Gente Olha aqui Tem até um baú do tesouro Um cobertor pra dormir Acho que é um colchãozinho E aqui abre Nossa, como é legal Gente Tô admirada Pateta, seu carro é lindo demais Pateta Gente, olha que graça O carro do pateta, ele gira com uma manivela Antigamente os carros eram assim Não era tudo elétrico Não, era difícil Ai gente, por falar nisso Vamos fazer uma corrida? Nossa, vai ser muito legal Fazer a corrida com os quatro carros E aí, já escreve nos comentários Pra quem você vai torcer Pro Pato Donald Pro Tio Patinhas Pro Mickey Mouse Ou pro Pateta Tá bom? Já escreve agora Porque a corrida já vai começar Ai que legal Vamos fazer Que lindo, que lindo Eu amei essa caixa do correio Quantas surpresas legais, pessoal É a turma do Mickey Mouse E vai começar a corrida Mas primeiro A volta de apresentação O primeiro que se apresenta é o Pato Donald E o segundo é o Mickey Mouse E o segundo é o Mickey Mouse E agora é a vez do Pateta E na sua pateteira Uhul Agora o Tio Patinhas Na sua limusine Todos já estão na sua linha de largada Atenção, vai começar a grande corrida Já! Parabéns, Mickey, campeão E os seus amigos fazem o buzinasso para o Mickey E aqui está o Mickey E o seu grande prêmio O troféu de campeão E aí meus amiguinhos Vocês gostaram da nossa caixa de correios? Nossa, essa caixa de correios é muito legal Ela traz brinquedos para a gente, não é? Não se esqueçam Escrevam de qual cidade você é Quantos anos você tem E qual personagem Disney Os amigos do Mickey e Mouse Que você gosta mais, tá bom? Escolhe lá Mickey, Pateta, Batudono De Clarabella, Pluto Qual você gostar mais? A Minnie? Ah, escolhe aí, gente, tá bom? Dê o seu joinha E inscreva-se no nosso canal Ah, e não se esqueça de clicar no sininho Para você receber os nossos vídeos novos Senão você não vai receber Combinado? Vai agora e clica no sininho Beijo da tia Cris Mãe de toda a turminha Clique para assistir mais um vídeo legal E na bolinha para se inscrever no canal Tchau Amém.